Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Hoje temos connosco António Leitão Amaro, um dos conselheiros de Carlos Moedas, a quem o presidente eleito da Câmara de Lisboa agradeceu na noite eleitoral. Já foi secretário de Estado da Administração Local, vice-presidente da bancada parlamentar. Muito obrigada por estar aqui connosco. Eu sou a Eunice Lourenço, comigo está a Sofia Rodrigues do Público. Queria começar por lhe perguntar, como é que explica a vitória de Carlos Moedas em Lisboa? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um gosto muito grande estar aqui, estar aqui convosco, Eunice e Sofia. Eu acho que a explicação é relativamente simples. O Carlos Moedas apresentou aos lisboetas uma alternativa diferenciadora, ganhadora, porque apostou numa mensagem ambiciosa para Lisboa, uma cidade que pudesse estar entre as melhores da Europa e um reformismo moderado que equilibra, por um lado, muitas propostas de modernidade na área da inovação, com a fábrica dos unicórnios, na área da cultura, o teatro em cada barra e o Parque Meier 2.0, na Assembleia dos Cidadãos, com efeitos de participação cívica, portanto, combinando a modernidade com uma proximidade de cuidado, sobretudo aos mais vulneráveis. O acesso à saúde dos mais velhos, os transportes públicos gratuitos para avós e netos, o acesso à habitação pelos jovens por várias medidas, quer fiscais, quer disponibilização de imóveis públicos. Ou seja, o Carlos mostrou, em Lisboa, que é possível ter uma governação não socialista, feita de uma alternativa verdadeiramente diferente, ambiciosa, feita de reformismo com esta combinação moderada. Mas foi uma vitória de Carlos Moedas ou foi, sobretudo, uma derrota de Fernando Medina? Foi claramente uma vitória de Carlos Moedas por duas razões. Primeiro, o Carlos Moedas cresceu e cresceu e venceu contra, a expressão dele foi tudo e todos, quase tudo e todos, diria eu, porque apresentou esta alternativa reformista que deu esperança às pessoas. Mas note também uma coisa importante, porque ele soube, e foi o único, de uma forma assertiva e intransigente, mostrar os fracassos, os falhanços e os erros da governação socialista. Porque mesmo, ou seja, mesmo quando eu nisso disse, perguntar, não será resultado da má governação, dos erros de Fernando Medina? Diria mais uma derrota de Medina, porque Fernando Medina perde mais de 25 mil votos em relação à quatro anos, não é? No dia, quando as urnas abriram, este ano, às sete e meia da manhã, não havia nenhum voto nas urnas. Todos os votos têm que ser ganhos de volta. E o Carlos Moedas também fez muito bem, muito incomparido e de uma dada altura, mas neste momento sabemos que foi correto, uma denúncia muito assertiva, muito intransigente, de falhas, quer no serviço aos lisboetas, os tais jovens que não conseguem comprar casa, os tais idosos que não conseguem aceder e não têm médico de família, as dificuldades e o caos no trânsito, essa cidade e os bairros que estão a ficar para trás e que não estão à frente dos holofotes das câmaras. Portanto, ele conseguiu denunciar os fracassos das políticas públicas e da falta de competência na gestão, mas também uma forma muito preocupante de governar, neste caso, uma autarquia, muito em sintonia com António Costa. E, portanto, se quiser falar a derrotados, eu acho que António Costa é tão derrotado como Fernando Medina, porque as políticas verdadeiramente sempre foram de António Costa seguidas por Medina, porque António Costa se envolveu na campanha, mas há um mérito que tem que ser compreendido também na dimensão da denúncia do que está errado e nessa denúncia assertiva. Aquela governação carregada de problemas éticos, da promiscuidade, da utilização do aparelho autárquico e municipal para distribuir em função do interesse partidário, de uma forma certa, de engrandida cliente lá, houve distribuição de verbas e subsídios a dias e a poucos meses as eleições. E, portanto, o Carlos não apenas apresentou uma alternativa feita de propostas de reformas, uma maneira diferente de estar na política, a capacidade de atrair muitos independentes, pessoas novas, os melhores da sociedade que se juntaram à volta dele, mas também essa assertividade e essa intransigente defesa de uma governação melhor e, por isso, apontar e tornar mais evidentes os erros da governação socialista de Fernando Medina e de António Costa, eu acho também a parte do sucesso. Portanto, é claramente uma vitória de Carlos Moedas e é uma vitória essencialmente dele. Estes 20 mil votos que Fernando Medina perdeu terão ido para a iniciativa liberal e o chega. Era possível, se estes partidos tivessem integrado a coligação de Carlos Moedas, era possível que Carlos Moedas tivesse uma votação mais confortável, uma maioria mais confortável na Câmara? Eu diria que a conclusão dessas três festas de voto é muito polémica e haveremos de ter vários estudos ao longo dos próximos meses e anos para compreender isso. Mas eu percebi, eu não quero evitar a sua pergunta. Sim, eu falo sobretudo da iniciativa liberal porque com o chega não foi possível a coligação porque o PSD não quis. Carlos Moedas disse isso e creio que, bem, não haveria base de entendimento aquilo que é o discurso do chega ou o que é o discurso, se quiser, desta maneira foi assim que Carlos Moedas o disse, o que é a visão progressista, moderna, aberta a todos, à diferença, respeito da diferença e das liberdades, não encaixa na visão do chega. E, portanto, relativamente à iniciativa liberal, eu acho que os resultados falam pelo erro tremendo que aquele partido fez e que, em meu entender, eu espero que possam corrigi-lo com o tempo, mas é uma falsa partida autárquica porque a opção foi basicamente privilegiar o interesse partidário, ter uma marca, uns candidatos próprios, procurar eleger a pessoa A ou a pessoa B por interesse partidário, isso ficou evidente, aliás, foi quase praticamente reconhecido, em vez de apostar no único projeto de mudança. Felizmente, e essa também é uma lição para o PSD, é possível o PSD ser liderante e ganhar a partir da sua base e com o seu cunho e com a sua marca. E, portanto, poderiam existir muitas circunstâncias que poderiam permitir um resultado ainda maior. Este resultado já é extraordinário. Nós lembramos o que toda a gente dizia há poucas dias e semanas da eleição e, portanto, o Carlos Moedas teve uma vitória extraordinária e quem poderia ter estado, poderia ter estado numa situação coerente dentro do projeto, não quis por interesse partidário, eu creio que hoje só pode estar arrependido e muitos dos seus eleitores, a dizerem o mesmo. Mas agora que está eleito, sem maioria, como é que vai governar a Câmara? Não dá uma maioria de esquerda, não é? É necessário pôr aqui uma coisa clara, é que as condições e aquela análise que nós temos sobre a governabilidade do Governo da República e da Assembleia, um Governo que existe por nomeação com uma responsabilidade indireta a partir da Presidência da República e, sobretudo, do Parlamento, não é a realidade das Câmaras. O que é que isto quer dizer? Na Câmara Municipal, todos os eleitos pertencem ao Executivo, o que significa que a dinâmica de decisão é completamente diferente. Aqueles cânones que nós utilizamos para averiguar a governabilidade e as condições no Governo da República não estão aplicadas. E eu nestes dias tenho visto uma confusão enorme, como se estivéssemos a falar da mesma coisa, que cada vez tivesse que ir ao Parlamento ou fosse o centro da discussão política, não é assim. Note, aliás, que um dos candidatos eleitos derrotado, vereador, já veio dizer publicamente que irá votar tudo o que for positivo e não estamos a falar sequer, obviamente, da área da direita. Exatamente. Que votará o que é positivo e o que é ajudar a resolver a vida das pessoas. E, portanto, porque compreende isto, que as condições são diferentes. A cada semana há votações sobre medidas de política concreta. Por último, dizer, é evidente que ninguém compreenderia que, em particular, o Partido Socialista quisesse recusar os resultados eleitorais e a vitória e a escolha. O que os lisboetas escolheram foi Carlos Moedas e o seu programa. e, portanto, é preciso respeitar. Com certeza que depois nós temos aqui uma vantagem muito grande que é o Carlos Moedas é muito combativo, é muito defensor dessa alternativa diferenciadora, mas também é uma pessoa com uma enorme capacidade de construir compromissos, de cooperar, e, portanto, eu creio que... Sim, mas o PS é que pode não estar nesse clima de cooperação, tendo em conta a derrota que sofreu, não é? E que não esperava. E que não esperava, e, portanto, é preciso dar tempo ao Partido Socialista. Há coisas tais como tentativas de pôr em causa a legitimidade cedo, não cooperar, deitar, mas esperamos que isso tudo passe e que o respeito democrático e a preocupação mínima com o interesse de Lisboa prevaleça, respeitem o vencedor e a vontade de mudança que foi expressa pelos lisboetas. E, portanto, eu creio que era só o que faltava, mas também diria muito o Partido Socialista, mais uma vez, a pôr o partido à frente deste caso da cidade do Conselho, mas era só o que faltava que a postura fosse de obstaculização permanente, sendo que, como disse, as condições do dia-a-dia são muito diferentes, todas as medidas são levadas uma a uma ao Executivo, a um Executivo que é plural, e que vão votar contra o desagravamento de impostos, IRS, signadamente, que incide sobre todos os trabalhadores, incluindo classe média e classe baixa, vão votar contra transportes públicos gratuitos para avós e netos, vão votar contra o acesso à saúde dos mais velhos, a utilização de património público para o mercado de arrendamento para os jovens que têm acesso a casa. Eu acho que nem na substância, nem no espírito democrático qualquer desses cenários faz sentido, e para mais, como disse desde o princípio, as condições são muito diferentes na governação local. Carlos Moedas, na noite eleitoral, disse que a mudança tinha começado em Lisboa, mas não vai ficar por Lisboa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer exatamente isso em primeiro lugar, e em segundo, que esta é uma demonstração. Não é a única, aliás, que é possível haver uma alternativa que seja verdadeiramente diferenciadora e que ganhe no espaço do centro-direito. Nós vimos isso na região autónoma da Madeira, vimos isso construído mais gradualmente na região autónoma dos Açores, e vimos isso também em outros municípios. Mas o que Carlos Moedas, creio, quer dizer, eu assim interpreto e concordo, é que esta vitória mostra que, em Portugal, o centro-direita, desde que, isto é muito importante, seja diferenciador na alternativa e tenha uma proposta de governação de políticas públicas e de pessoas que sejam diferentes e tenham esse tal reformismo moderado e equilibrando a tal modernidade com a consciência social e sensibilidade social, tem hipóteses de mudar o país, vencer eleições e mudar o país. E, portanto, aquilo que nós esperamos, todos, diria eu, muitos portugueses e aqueles que são do PSD, é que este exemplo, este sinal lá em Lisboa, se alastre, isso chegue também ao país, chegue também ao plano nacional. Isto pode ser o princípio do fim do ciclo socialista e acha que o PSD pode estar em condições de ganhar as legislativas já em 2023? O PSD não tem porquê achar que não está em condições. Há demasiados sinais, se quiser, do que chama o fim de ciclo. O desespero preocupante do Primeiro-Ministro nesta campanha com comportamentos que são politicamente, em alguns casos, mais do que isso, democraticamente inaceitáveis, como o abuso da função de Primeiro-Ministro para privilegiar candidatos do seu partido, a propósito, sobretudo, da Bazuca, aquela cabeça perdida a propósito das declarações sobre a refinaria da Galpa em Matosinhos, são só mais alguns sinais de um governo claramente sem rumo, que, quando pôde aproveitar o pico do ciclo económico internacional de 2017, sobretudo, eu tenho um bocadinho em 2018, pôde distribuir, mas basicamente não tinha projeto para mais nada. E, sabe, conhecemos todos aquela frase de Margaret Thatcher que o socialismo acaba quando acaba o dinheiro, não é? e às tantas, quando acabam as possibilidades... Mas agora vem muito dinheiro. Note, vem muito dinheiro e é por causa disso que nós vemos essa sofreguidão de António Costa a tentar distribuí-lo por critério partidário e amiguismo e aceitar e tolerar que haja candidatos do Partido Socialista que digam se a Câmara for socialista o dinheiro chega cá mais depressa que é uma coisa absolutamente inaceitável e, portanto, vem algum dinheiro, note, continua a ser uma parte pequena do produto interno e daquilo que nós se estivéssemos a crescer como, por exemplo, crescemos na década entre 85 e 95 o que acrescentaríamos ao PIB por força e à nossa riqueza e aos rendimentos dos portugueses e das famílias por essa via seria muito, mas muito mais do que vem do PRR e do novo pacote de fundos europeus porque lá nós temos que escrutinar com muita atenção mas não é suficiente e eu creio que estes resultados são também um sinal de fim de ciclo e sim desde que o PSD queira ser diferenciador e ter uma alternativa feita de rostos novos credíveis e envolvendo independentes e equilibrando modernidade com aquele tal cuidado social e preocupação com os mais vulneráveis creio que esse caminho com diferenciação oposição assertiva crítica e denúncia do que é errado quer no plano ético e da promiscuidade quer nos fracassos de governação acho que isso é possível e neste momento o PSD tem essa liderança diferenciadora há tempo para essa discussão nós tivemos durante meses a trabalhar afincadamente nas eleições autárquicas e na vitória autárquica procurei ajudar o Carlos Moedas mais do que muitas outras candidaturas pelo país mas tive a minha própria candidatura no Conselho de Tondela de onde sou onde fui eleito presidente da Assembleia Municipal com uma maioria absoluta e estive concentrado nisso e os militantes do PSD todos concentrados nisso e houve vários que não eram candidatos mas que andaram pelo país fora a ajudar os seus candidatos tivemos resultados agora há uma fase de apreciação e avaliação dos resultados depois abrir-se há esse processo de avaliação e nessa fase de apreciação dos resultados já disse aqui que esta vitória de Lisboa é uma vitória essencialmente de Carlos Moedas é de Carlos Moedas ou também é mérito de Rui Rio ou aconteceu apesar de Rui Rio aconteceu com Rui Rio o presidente do partido isso é indiscutível mas ela é uma vitória indiscutivelmente essencialmente de Carlos Moedas ele é o primeiro o último e principal responsável porque o que é escolhido é não apenas um líder com características muito próprias a tal capacidade técnica que lhe é reconhecida a capacidade de envolver os melhores de várias áreas a capacidade a experiência internacional a moderação dele a humildade faça uma certa arrogância há um cunho individual depois há um cunho programático e de estilo de oposição também assertivo em alguns momentos criticado e portanto por tudo aquilo que eu disse logo no princípio eu entendo mesmo que é uma vitória do Carlos Moedas essencialmente houve muitas pessoas a contribuir mas eu diria só mais isto quanto mais nós sabemos e aqueles nós que sabemos como as coisas se passaram dentro da preparação da candidatura mais sabemos que o mérito é essencialmente do Carlos Moedas é uma grande vitória e é um sinal de grande esperança não apenas para Lisboa para o país mas que é possível fazer mesmo diferente que o centro-direita pode ter uma alternativa desde que diferenciadora e ambiciosa e reformista pode ter sucesso este resultado de Lisboa e o resultado das autárquicas em geral para o PSD parece estar a travar ou abrandar alguns ímpetos para a sucessão de Rui Rio Paulo Rangel acha que Paulo Rangel teve demasiada pressa? pressa? como assim? eu creio que ele escreveu no vosso jornal não é Sofia? exatamente a dizer que este não é o tempo de fazer balanços e portanto o que eu vi de Paulo Rangel nas últimas eu referi-me a antes antes de domingo antes da noite eleitoral antes de sabermos os resultados repare eu vi Paulo Rangel que é um dirigente nacional do PSD ou se quiser até um dirigente europeu do PPE mas também um dirigente do líder parlamentar do PSD no grupo parlamentar do Parlamento Europeu viu acorrer o país inteiro como vi vice-presidentes da direcção nacional como vi outros militantes que foram candidatos no passado que foram presidentes do partido vi o Luís Marques Mendes vi o Luís Montenegro em vários eventos pelo país fora e vários de nós eu também tive em muitos conselhos que não apenas o Tondela onde era candidato e depois este apoio aqui em Lisboa e portanto eu creio que fez o papel dele aliás respondemos todos eu diria o partido respondeu de uma forma exemplar e eu acho que sem exceção de forma exemplar ao apelo do Rui Rio todos a marchar e a remarmos juntos para contribuir para uma vitória nums casos ganhámos noutros nem por isso há muito trabalho pela frente porque o país precisa dessa alternativa diferente diferenciadora ambiciosa e desse reformismo moderado e quem é que pode protagonizar essa alternativa será mais Paulo Rangel ou Luís Montenegro poderia equacionar todas as outras possibilidades poderia equacionar o atual presidente do partido além do próprio presidente do partido alimentar e responder essa pergunta era fazer uma entrar numa discussão que me parece extemporânea vai existir muito tempo vão aqui preencher seguramente vários destes programas e várias páginas de jornal e horas de rádio e outras tantas de televisão a falar sobre isso uma coisa cada vez há aqui um sinal muito importante para o país e repare isto não é uma questão de tática se nós não deixamos consolidar esta ideia e é um se calhar é um bocadinho e é muito por isto que eu aqui estou também para ser eco dessa ideia que o que aconteceu em Lisboa mas não apenas em Lisboa é um sinal de que o centro-direita pode dar essa resposta ao país desde que seja diferenciador ambicioso e reformista e note o centro-direita em Portugal ganhou com os melhores resultados já agora duas das últimas três eleições legislativas em Portugal as últimas quatro eleições presidenciais em Portugal governa as duas regiões autónomas governa muitos municípios a maior parte das capitais ou o maior número de capitais distrito deste país tem gente de uma enorme qualidade e não tem uma marca de estar associado nos últimos 25 anos ou 26 anos em Portugal a 20 que foram essencialmente de estagnação também governou há alguns anos 6 nestes últimos 26 mas foram os períodos de recuperação e início de crescimento o Partido Socialista esteve à frente dos destinos do país nos últimos 20 em 20 dos últimos 25 anos e foi um período de estagnação de perdermos competitividade face aos outros países com quem nós concorremos com salários cada vez mais encostados ao salário mínimo com uma competitividade pelas ruas da amargura das empresas uma competitividade da nossa economia um desempenho ao nível da inovação que surpreendentemente nos últimos anos tem caído depois de uma evolução positiva e portanto podíamos ir por aqui para a opção das finanças públicas da carga fiscal mais elevada de sempre para dar serviços públicos de volta que estão nos mínimos de sempre com um investimento público muito baixo e portanto há uma forma de governar e resultados que o Partido Socialista tem trazido ao país que são francamente decepcionantes os portugueses mereciam muito mais e note nós tivemos períodos na nossa história eu creio que o recente em termos de crescimento sustentável o período entre 85 e 95 é o maior exemplo quando nós éramos dos melhores ora o que é que nós vemos hoje nós vemos a cair e a ficar para trás na mediocridade nesta lógica socialista de distribuir apenas e não fazer crescer e distribuir enquanto há e depois começar a ficar aflito quando isso escasseia sem nenhuma ideia de como fazer o país crescer sem apostar verdadeiramente em conseguir fazer uma valorização dos nossos recursos humanos e com um número e uma situação de pessoas mais pobres neste país numa situação que é gritante e aflitiva e essa situação permanece depois de 20 anos em 25 de governação socialista e só uma alternativa liderada pelo PSD é que pode levar essa resposta agora disse uma alternativa liderada pelo PSD mas tem usado muito o termo centro-direita o caminho é esse é de tentar agrupar o centro-direita o PSD e o CDS aparecerem cada vez mais juntos e o que pode levar por outro lado a uma certa diluição do CDS pelo CDS falarão os líderes do CDS e farão as suas escolhas estratégicas é indesmentível que tenha havido uma interação e uma colaboração muito com uma grande complicidade com uma grande coerência sincera entre os dois partidos sobretudo desde a última governação no país e que deixou obviamente essas raízes acho que cada partido faz o seu caminho eu gosto de ver um CDS forte honestamente porque acho que representa um espaço próprio acho que o PSD tem um outro espaço que é sempre ser o espaço alternativa a alternativa liderante e reformista o único partido no qual se pode verdadeiramente confiar para fazer do país um país de liberdade e não é apenas de liberdade económica e de discurso mas também de liberdades políticas verdadeiras de liberdade de aprender e de ensinar de liberdade de escolher os serviços a que acedemos mas também de uma consciência social verdadeira que não deixa as pessoas dependentes mas quer dar às pessoas oportunidades e portanto eu acho que esse papel do PSD é insubstituível e uma disponibilidade obviamente tem a haver todos se houver outros partidos com os quais nos entendemos claro que sim agora o espaço natural do centro-direita é liderado pelo PSD e continuará a ser eu creio que o Carlos Moedas deu essa resposta cabal mas se pudermos ir aos Açores e à Madeira quer o José Manuel Boleda quer o Miguel Albuquerque mostraram isso também é possível liderar plataformas diferentes lideradas pelo PSD mas ambas com o CDS mas ambas com o CDS destas vezes pode ser mas também com o apoio parlamentar do Chega no caso dos Açores é uma situação enfim não é exatamente nesses termos e de relação de governo é uma outra discussão na verdade é que se olhar os resultados nas autarquias nas autárquicas nos Açores o PSD cresceu e cresceu por si e os açorianos perceberam que a necessidade e a importância de formar um governo de centro-direita e de mudar o rumo de uma região dependente e muito governada de uma forma muito partidária era importante e ela foi feita numa coligação que é essencialmente uma coligação entre o PSD e o CDS como um papel também creio que do PPM mas deixe-me ainda aqui voltar ao Chega mas sobre os resultados nas eleições autárquicas em muitos conselhos do país o Chega aparece em terceiro lugar inclusive em Viseu que é no no seu distrito conseguiu eleger vereadores em grande parte das autarquias à volta de Lisboa Cascais Sintra Odivelas Vila Franca como é que vê o crescimento deste partido a sua importância autárquica que se manifesta em ter conseguido concorrer a 220 câmaras e ter resultados consideráveis em muitas delas e de uma forma relativamente rápida porque é a primeira vez que concorre a umas eleições autárquicas Bem duas duas pontos de onde vem os votos ou esse crescimento talvez a resposta possa ser contraintuitiva para muitos mas para mim parece-me bastante provável é que nós vemos esse crescimento num extremo do espectro partidário do Chega mas vemos um abatimento de uma queda abrupta no outro extremo do 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 espectro partidário o bloco de esquerda tem uma uma queda terrível sem corresponder a um crescimento nem da CDU nem do Partido Socialista e a CDU também perde e portanto eu não quero fazer uma avaliação académica quero colocar uma intuição para o debate que vale a pena ser explorada que os extremos tocam-se mesmo e essa e essa é a demonstração que nós temos tido pela Europa Fora o caso francês é um caso mais exemplar a transferência de votos das primeiras para as segundas votas para o partido da senhora Le Pen muitas vezes vem de partidos da extrema esquerda que vão para a extrema direita que toca-se muito mais porque são ambos repara são ambos partidos antissistema ou com uma conversa antissistema radicais a colocar a colocar em causa opções de liberdade de moderação de abertura à escolha individual à liberdade de iniciativa e portanto não me surpreenderia muito que o crescimento do Chega esteja associado e ligado nestas eleições ao abatimento do outro extremo que se toca em muitas coisas se tocam e muitas matérias estão juntos esse é um ponto e portanto relativamente às opções e ao futuro do Chega eu creio que enquanto tiver posições que são absolutamente inaceitáveis de respeito ou falta dele por elementos importantes da dignidade da pessoa humana eu creio que tem um caminho pode haver pessoas que pensam como eles eu creio que a resposta mais uma vez que o Carlos Moedas deu é uma resposta muito adequada e que tem que ser a resposta que o PSD deve dar e o Rui Rio não tem sido suficientemente claro nessa resposta que é a resposta que o PSD deve dar que é esta nós temos o nosso programa e a nossa visão no mundo que é inclusiva aberta à diferença plural integradora dos seres humanos e dos grupos de seres humanos nas suas várias vertentes com grande respeito pela liberdade confissional liberdade de pensamento terão o seu espaço o projeto do PSD deve ser este e deve ser feito com quem encaixa nele e é isso foi isso que Carlos Moedas disse a propósito mas que muita gente disse em vários momentos e portanto o Chega tem que fazer sobretudo o seu caminho e nós temos que sobretudo fazer o nosso liderante construir uma alternativa que é reformista e moderada eu insisto muito nisso tem que ser reformista mas tem que ser moderada tem que moderar a modernidade algumas ideias progressistas a aposta na liberdade mas também uma grande preocupação social é possível aliás a entrada do dinheiro no bolso das pessoas os acessos a casas empregos estáveis fizeram-se sempre nas sociedades ocidentais e fizeram-se sobretudo em Portugal desde o 25 de Abril quando os projetos eram moderados e já agora com esse reformismo centro-direita as ideias de segurança social de serviços públicos de saúde que nasceram na Europa entre o século XIX e o século XX foram liderados o alargamento sufragico por partidos do centro-direita com essa preocupação de abranger todos isso faz parte também o PSD não é um partido liberal não é um partido apenas social-democrata não é um partido apenas social-democrata cristão junta estas várias dimensões o melhor de cada uma delas e é por isso que é um partido genuinamente português ligado ao melhor que o país pode oferecer de iniciativa desde os pequenos empresários às IPSS e misericórdia que têm sido massacradas por esta visão socialista que eles querem esganar sem recursos e fazem um papel fundamental e são parceiros e faz parte da matriz do PSD falou muito nessa capacidade de abranger todos eu agora perguntei essa capacidade de abranger todos mas do ponto de vista partidário Rui Rio terá essa capacidade para abranger todas as partes do PSD que algo que parecia se preparavam para disputar umas eleições diretas David Justino disse aqui na Renascença logo na segunda-feira que até ao Congresso ainda há tempo para todos conversarem e haver uma espécie de reconciliação e de união no PSD acha que isso é possível ou mais vale este partido mostrar que está vivo e que tem várias ideias e várias figuras e ter um Congresso animado o partido terá sempre várias ideias desde logo se nós quiséssemos catalogar as tais sensibilidades eu falei-lhe de várias e as figuras candidatas a liderar do partido não se dividem muito por essas tendências se quiser tem várias ideias e tem várias pessoas e isso deve existir e essa pluralidade e a capacidade de conversarmos todos deve existir sempre em todo o momento pluralidade e respeito para oferecer esse tal projeto ao país o que é que Rui Rio quererá ou não quererá fazer e o julgamento sobre a capacidade que ele tiver eu terei seguramente muita coisa a dizer e tenho ideias muito convictas sobre isso que são para discutir no momento certo mas que não é o momento de o fazer porque há uma outra mensagem mais importante para transmitir é o país relembrar notar enfatizar em Lisboa aconteceu este aparecimento de novos tempos este sinal de esperança que é possível do centro-direita aparecer uma alternativa que é verdadeiramente diferenciadora em que a oposição é mesmo assertiva quando toca a denunciar os erros do governo em que se é alternativa e não muleta em que se oferece um reformismo verdadeiro e coerente que combina de uma forma moderada as tais vertentes da modernidade da liberdade e da consciência e preocupação e do cuidado social sobretudo aos mais vulneráveis e portanto há muitas bases com certeza que o que diré mais tarde será coerente com o que estou a dizer aqui mas como é que tudo o que eu aqui estou a dizer se declina em avaliação do desempenho do Rio Rio e das opções para o futuro do PSD isso é um juízo para o momento próprio Muito obrigada Muito obrigada A Hora da Verdade hoje fica por aqui e voltamos para a semana com outro convidado A Hora da Verdade A Hora da Verdade A Hora da Verdade